Dois, gente, o nome, né? O seu arroba. O certo, tá? É que você tenha o nome mais simples possível para que as pessoas possam te achar de uma forma mais fácil. Imagina se você coloca assim, ó, caractere especial. Então, um monte de ponto, várias letras iguais. Você coloca, por exemplo, underline. Então, o que acontece? Fica difícil da pessoa achar você. Fica difícil de você, por exemplo, estar no elevador e falar para alguém o seu nome aí do perfil e a pessoa memorizar para te buscar depois. Então, quanto mais simples, melhor. É claro que já existem muitos usuários dentro do Instagram, né? O meu sonho era ter moda digital só, mas já tem outros usuários usando moda digital. Então, eu uso modadigital.mkt. Por quê? O MKT, ele remete ao meu nicho. Eu falo ali de marketing e posicionamento para as pessoas, para os profissionais. Então, o legal é isso, tá? Agora, se você conseguir ter um nome simples, melhor. Se você conseguir aí ter, por exemplo, Adriana Fernandes, legal, certo? Paula Martins é muito bom. Agora, evite de colocar muitas coisas diferentes ali no seu arroba. Outra coisa, não sei se você sabe, mas a primeira linha da sua view, aquela que é em negrito, é legal que você coloque o como você é conhecida. Então, no caso, o meu. O meu é moda digital, mas as pessoas sabem o meu nome, já começaram a me reconhecer ali no meu nicho. Então, elas podem buscar pelo meu nome. Então, se ela colocar IV, Pádua, como a primeira linha, ela também é uma linha buscável, vai aparecer o meu perfil para ela. Então, é legal. Se o seu arroba é como o meu, que é o nome da sua marca, o nome da sua empresa, coloca logo embaixo o seu nome, né? Pelo qual as pessoas te chamam, pelo qual as pessoas te reconhecem. E coloca ali, barra, o seu nicho. Então, por exemplo, Eric, todo mundo te conhece como Eric. Eric, barra, consultora de imagem. Todo mundo te conhece como Paula Martins. Então, você vai colocar lá, Paula Martins, barra, e você vai colocar o seu, o seu nicho. Então, coloração, textual, por exemplo. Tá? Eu vou mostrar isso na prática para vocês depois, para vocês entenderem a linha que eu estou falando. Mas é, o arroba é o endereço do seu Instagram, né? O nome do seu Instagram. Quanto mais simples, melhor, ajuda. Se, porque já tem outras pessoas utilizando o seu nome ali, que você quer, da sua marca, você precisar colocar igual eu, um ponto, alguma coisa assim, tente sempre fazer o mais simples possível, o mais curto possível. Segunda coisa, use a primeira linha, né? Da sua bio, a seu favor. Porque é uma linha buscável também. E não use caracteres especiais nessa primeira linha. Caracteres especiais não são legíveis. O que significa caracteres especiais? Por exemplo, se você tem alguns... Você busca ali no Google, né? Você busca um site que tenha letras diferentes, itálico, aquelas letras que parecem manuscritas, né? Que parecem escrita à mão. E você coloca isso ali na primeira linha para chamar atenção, o Instagram não lê aquilo como escrita. Ele lê como imagem, praticamente. E aí, não vai ser buscável, tá? Então, o mais simples possível para que as pessoas possam te achar. Para que você seja visível e achável. Certo?